No UFC 257, Amanda Ribas era favorita na proporção de 3 para 1 contra a compatriota Marina Rodrigues. Injustiça? Acho que não. Exagero? Sim. E pra me defender da acusação de engenheiro de obra pronta, invoco a live que fiz aqui no canal do sexto round antes do evento. Vamos lá, porque o favoritismo da Ribas era justificável apesar da Marina ser a mais bem ranqueada entre elas. 1. Amanda não tinha tido luta dura no UFC, passeou nas 4 que fez, não tinha perdido nenhum round ainda. 2. Muita gente usou a Randa Marcos como régua, a Marina sofreu contra a Iraquiana e empatou, e Amanda passou sem nenhuma dificuldade. Mas notem que sempre digo aqui, essa matemática do MMA é furada total, às vezes um casamento encaixa pra uma, mas não encaixa pra outra. 3. O ponto forte da Amanda, que é a faixa preta de judô e de jiu-jitsu, na teoria é o ponto mais fraco da Marina. Finalmente, a questão do carisma. Amanda tem muito, se expressa mais, produz mais conteúdo. O público abraçou, e aí entra uma mistura de pensamento desejoso com a evidência, a onipresença de uma delas. Como só se fala muito mais em uma, fica parecendo que tá no papo. Pois bem, o que disse na live foi que o casamento de jogo não era exatamente maravilhoso pra Amanda. Até porque a Marina vem de boa sequência de adversárias grapplers e wrestlers, né? Tá acostumada com a situação. Pegou a própria Randa Marcos, a Cíntia Calvilho e a Carla Esparza. E todas elas tiveram dificuldades para derrubá-la, porque é uma menina alta, grande pra categoria, mais de 1,70m. Mas tiveram ainda mais dificuldade para mantê-la no chão. Marina é chata, perna muito comprida, guarda ativa, dá bote a todo momento e levanta bem quando quer. E foi exatamente isso que vimos no primeiro round. 10x9 pra Amanda, que conseguiu botar pra baixo, mas no chão é perrengue. Ameaça de armlock, cotovelada na testa, sem contar que quando elas atingiram o tablado, a Marina quase pegou as costas. No intervalo, inclusive, o Parrumpinha, treinador da American Top Team, pediu pra Amanda vamos tentar cair pelo menos na meia guarda, pra evitar essa guarda fechada chata. Também havia dito que uma vez em pé, se não houvesse queda, a Marina seria favorita. Porque além do alcance superior, a Marina é especialista no setor, ela vem do Muay Thai. Por mais que a Amanda também seja boa, o diferencial dela claramente é a luta agarrada. Até porque a Amanda tava ali com 65kg, 13kg a mais do que bateu no dia anterior. Vejam bem, a Marina vem de derrota por decisão dividida muito contestável contra a melhor wrestler da categoria, a Carla Esparza. Ou seja, por um pequeno detalhe, ela não tá na boca pra disputar o cinturão. Dana White já adiantou que se não conseguir fechar o Eliseng contra a Rose na Marrunas, a Carla Esparza vai receber o tarot shot. No segundo round, Marina veio mais agressiva, parou de circular e andar pra trás com medo da queda e foi pra cima. Aí, com apenas 30 segundos, apanhou a rival com um direto de direita limpo no queixo. A Amanda sentiu, perdeu o controle das pernas e caiu. Nesse momento, quando a fatura parecia liquidada, rolou uma trégua, porque o Rubidin cometeu um erro. Ele, de fato, não interrompeu a luta e a Marina deu um molezinho de ter parado de bater sem sentir a mão ou o braço do árbitro. Mas ele jogou o corpo inteiro dele na ação de forma abrupta, ficou a centímetro das meninas e induziu a Marina ao erro. Sabe no futebol, quando é impedimento, quando o jogador à frente não toca na bola, mas participa ativamente do lance e atrapalha o goleiro? Pois é, a mesma coisa. Ficou uma cena constrangedora ali, o Rubidin olhou pra Marina e disse eu não parei a luta, mas como a Amanda já tava muito grogue, a Marina só chegou lá e botou mais alguns golpes. Então, uma brasileira avança na disputa pelo cinturão do peso palha, enquanto a outra tem essa freada brusca, porque nocaute nunca é suave. Claro, a Amanda é uma menina de 27 anos, tem todo o tempo do mundo pra dar a volta por cima. Essa não é nem a primeira vez que ela é nocauteada por uma adversária mais alta. Aconteceu em 2015, no Jungle Fight contra a Poliana Viana. O lance agora é trabalhar a frustração, porque a gente sabe como esse esporte pode ser cruel. Num dia você é a maior esperança do país, no outro todo mundo tá te criticando, centenas, milhares de pessoas nas redes sociais. E o luto natural pela derrota, a Amanda é uma pessoa extremamente alegre, pra cima, tem que evitar o outro polo, o outro extremo, quando as coisas não dão certo. Mas tenho a impressão que ela é muito bem assessorada, tem a família próxima, investe bastante na carreira, então por que não pode voltar ainda mais forte no futuro. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa vitória fulminante da Marina sobre a Amanda Ribas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a seis camisas do sexto round nesse mês de janeiro, boneco do Brock Lesnar, luva autografada da PFL, participar do conteúdo aqui do canal, além de assistir a minha aula sobre comunicação no final do mês, é só clicar no botão Seja Membro azul aqui embaixo, beleza? Nesse UFC 257 também vai rolar resenha sobre Michael Chandler e Dan Hooker e Dustin Poirier versus Conor McGregor, assim que todos os vídeos subirem, vocês vão conferir nos links aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.